Música Só... Soltei Bacia Bacia não vai bater no cu Bata no... Eu disse que eu tenho uma... 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 Bata a sua pessoa Olha aí... Olha aí... Olha aí... O cara não pode bater o armário dela não Olha aí, tá vendo aí? Pá Esse armário é novo? É novo? Eu só quero que é novo Não vinha que nem eu É o Bata que foi o que eu comprei? Você comprou nada com... Como tu se espera Oxê... Foi o que eu comprei, é o Bata Onde está se mata ali? Ó Foi o que eu comprei ou o Bata? Não comprou nada Oxê... Foi o que eu comprei? Foi o que eu comprei? Foi o que eu comprei? É... Bata a sua porta não Quando eu chegar lá no seu vozinho Bacaçado Quando eu chegar lá Foi o que eu comprei? Vou deixar todo bagaçado Olha se está bom Olha a mão Ó Mexa aí de novo Mexa só que eu... Fungi você Tá bom, não mexe mais não Mesmo Mas foi eu que comprei? Falei mesmo Foi eu que comprei Foi eu que comprei Não me deu nada Filho da... Ó Ó Não, não, não Falei mesmo